É, fazia tempo que não aparecia um RPG aqui no canal, hein? Mas agora apareceu um, e um dos bons. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Antes da gente começar a jogatina, já peço que curte o vídeo, se inscreve no canal e já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Basicamente, a gente só tem duas resenhas de RPG aqui no TT. Um deles é do Middle-earth Card Game e ainda temos um outro. Os dois links estão aqui embaixo para vocês conferirem. Agora a gente começa a ter uma playlist de RPG, mas é difícil a gente gerar esse conteúdo, jogos de videogame, porque a gente não tem gente especializada para fazer isso, a gente está se adequando ainda. Vou contar a história desse jogo aqui para vocês nesse unboxing, resenha, resenha unboxing. No final de 2019, eu fui convidado pela lindíssima da Iris, que é a gerente de marketing da Galápagos Jogos. E ela falou, César, vamos fazer uma jogatina aqui para você conhecer o Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média. Aí eu falei, opa, bora lá. E aí a gente foi jogar lá, muito bacana, conheci o escritório deles. O escritório deles aqui em São Paulo é sensacional, baita estrutura, sério. Assim, você chega lá, você vê que os caras respiram o jogo, que eles respiram cultura pop, que eles gostam do que eles fazem. Lindo. Eu fiquei impressionado com a estrutura, com a equipe deles, uma baita de uma empresa e com a diversidade de jogos. Sem brincadeira, são centenas de jogos. Um mais diferente do que o outro, lindos, de todos os tamanhos, de idades, formatos, estilos. Eu amei. Pessoal da Galápagos, nota 10 vocês, estrutura, equipe, tudo. Quando chegamos lá, então, nós fomos conhecer esse jogaço aqui e quem recebeu a gente foi o Michael. O Michael é um monitor profissional de RPG. Acreditem, existe isso. Michael, gente boa, grande abraço para você. A gente jogou, deu risada, comemos empanada lá, brigamos com Uber Eats, deu tudo certo. E aí, nessa belezura aqui, eu acabei recebendo depois, tá? Isso aqui não é um gameplay. Eu vou mostrar para vocês as peças do jogo e explicar um pouquinho como é que se joga, né? Mas o mais legal desse jogo é dar para jogar sozinho. É muito louco. Vamos lá, então? A caixa em si, vocês já viram que ela veio toda xerincada, toda travadinha, todinha impressa, ilustrada, firme, bem dura. E aqui é o grande lance de você jogar sozinho, que é o Epi. O Epi é a grande sacada desse jogo aqui. Agora, essa caixa aqui, para abrir, ela é parruda. Até para abrir a bicha é difícil de ir tão firme que eles fizeram. Eles fizeram ela justinha. O Epi pode ser baixado em todos os sistemas, então se você tem iPhone, Android ou no PC, você pode baixar ele em qualquer plataforma. O legal é, às vezes você quer só conhecer, só dar uma olhada como é, pode baixar porque é gratuito. Então você vai lá na Apple Store ou na Play Store e baixa só para dar uma olhadinha. Uma coisa que me chamou muita atenção no Epi é que ele tem músicas. Essas músicas são completamente imersivas. Eu fiquei apaixonado pelas músicas. Então você tem umas músicas que são bem atmosféricas, lindas. Eu queria baixar a trilha sonora desse jogo. Essa é a verdade. De tanto que eu paguei um pau. Achei lindo demais. Os mapas são lindos. Eles são desenhados e você dá zoom, tem umas movimentações. Tudo. O Epi é sensacional. Ele é bonito, ele é inteligente e ele faz com que você tenha sempre um jogo novo. Então um jogo nunca vai ser igual ao outro. A partida é completamente diferente da outra. Primeiro porque depende do seu grupo, das habilidades daquele personagem e do número de pessoas que está jogando. Então o Epi pega tudo isso e faz um algaritmo lá e faz uma outra jogada. Isso é muito legal. E se você jogar sozinho também, às vezes você vai jogar de hobbit numa hora, vai jogar de anão na outra e... ele acaba fazendo um outro jogo. Quando você abre a caixa, que já é um suplício para a Bede tão dura que ela é, você já encontra isso aqui, olha. Que é um anúncio falando, pare. Olha que louco. Então vamos parar, né? Olha só. Jornadas na Terra-média é um jogo inteiramente cooperativo no qual os jogadores viajam e batalham pelo território da Terra-média. Os jogadores devem trabalhar juntos para superar os desafios propostos por um aplicativo de apoio totalmente integrado. Antes de jogar, faça o download e instale o aplicativo gratuito de Jornadas na Terra-média em um dispositivo iOS, Android, Mac ou Windows. Somente um jogador do grupo precisa executar o aplicativo de apoio. Normalmente você tem alguém ali que é o mais experiente, que vai tocando a jogada. No nosso caso foi o Michael. Pare para fazer o download no aplicativo, busque Jornadas na Terra-média. no Apple iOS, App Store, Google Play, Amazon e App Store ou Steam. Após instalar o aplicativo de apoio, leia o livro de regras para se familiarizar para as aventuras que estão por vir. E aí, olha só que caprichinho. O livro de regras tem um layoutzinho envelhecido. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas é como se fosse tipo um fundinho de pergaminho. Ele vem com ilustrações. Ele fala aqui a lista de todos os componentes que você recebe nesse pack. É que, como eu disse, isso daqui já é uma campanha com várias missões. Aqui é a campanha Ossos de Arnor. Mas no App tem outras campanhas e a Fantasy Flight deixa você baixar essas campanhas. Então você pode, com a mesma caixa, só ir fazendo outras campanhas. O livro de regras explica tudo direitinho. Todo em português, obviamente. Ilustrado com fotografias. Tem ilustrações da Magali Villeneuve aqui. O Bilbo é da Magali Villeneuve, que é a minha artista predileta. Não sei se vocês conseguem ver esse Bilbo aqui. Vou tentar deixar ele mais perto aqui. Então esse aqui é o livro de regras. Depois a gente tem o Guia de Referência. E olha aqui. Esse Balrog aqui é muito mais Balrog do que o Peter Jackson. Porque aqui realmente é um demônio de chamas e sombra. Olha só. Não tem chifra, não tem nada, mas ele é pura chamas. Mas eu estou aqui com a minha camiseta da Nerdstore, do Balrog. Aqui está o Gandalf aqui embaixo. Essa camiseta é bonitona. E a Nerdstore é uma das poucas lojas que fazem tamanho PP. Afinal, eu sou um hobbit, então tem que ter tamanho PP. Aqui o Guia de Referência é bem gordinho. No mesmo esquema aqui do Papel Envelhecido. Ele vem explicando tudo do app. Como que você vai fazer. Conhecimento, fichas, copiar. Então ele vem separado por cerca de 112 itens. E aí ele explica aqui como que é o app. O app faz até os danos para vocês. É muito legal. Depois disso a gente recebe as placas. Essas placas aqui é que vão fazer o nosso cenário. Elas são impressas até atrás, em pedra, assim. E as placas são em formatos de colmeia, hexagonais, assim. Por quê? Porque quando você pega um pedaço do cenário e você coloca na mesa, você começa com aquilo ali e você tem que colocar outras placas ao redor. E o app entende quais são as placas que você fez. E conforme você vai andando, ele te fala qual placa você vai colocar em qual parte daquelas que já existem. E você não sabe para onde vai. Então pode ser que você comece a vir na sua direção, o mapa vai para lá ou o mapa vai para cá. É muito doido. É completamente pelo app, é muito doido. Então, material ultra rígido. E aqui tem uma parte impressa, super bonito, em tons de verde, que são as cartinhas, as peças. Vem tudo separadinho, assim. As miniaturas. As miniaturas são muito bonitinhas. Vou mostrar aqui para vocês. Um Elf e um Anão. E eu gosto muito desse Anão aqui, porque esse Anão é bem robusto, bem fortão. Um Elfo e um Anão. Aqui um Guardião e um Mago. O Anão é o mais legal, disparado. E aqui é um outro Mago e um Hobbit. Vou deixar os Magos aqui. Vou colocar por ordem de tamanho aqui. Hobbit, Anão, Guardião, Elfos e Magos. Mais ou menos nessa altura aqui. E olha, de inimigo tem peça para caramba. Vamos ver o que a gente acha aqui. São muito bem feitos. Olha só, tipo um humano e um Warg. Tem orcs com armas diferentes. Então tem com machados e espadas. E tem orcs com arco e um espectro. Um tipo de Nazgûl. Esse espectro aqui é muito louco. Soltando um poder. Aqui o orc com o arc flecha. E o troll. O troll tem uma proporção de tamanho tipo grandona mesmo, igual o Warg, por exemplo. É muito doido. É muito doido. Bem bonitão. E ainda veio para mim aqui um pack com outras criaturas, com criaturas extras. Então você tem uns trolls grandões aqui, outros tipos de Warg. É muito legal. Então você pode comprar essas expansões. Contém miniaturas de vilão únicas para as campanhas ossos de Arnold e a caça à coroa de brasas. Então aqui você tem mais inimigos. E se você tem isso, se você tem essa expansão, o app começa a pensar nesses inimigos também. Vou falar que quando você liga tem o modo normal e o modo difícil. O modo normal já é difícil. Essa é real. Então você tem que jogar com muita atenção. O legal é que o app salva tudo do seu personagem. Então você vai upando ele e fica tudo salvo ali. Então você vai evoluindo. Isso é bem legal também. Então você não volta a destacar zero. Essas cartinhas, o que acontece? Você tem habilidades de cada um do seu grupo. E aí as cartinhas vão te dando de forma aleatória oportunidades para usar melhor aquela habilidade ou bônus. Olha só que legal os personagens que tem. Aí atrás vem uma sinopse dela. Por exemplo, ela é uma humana e ela fala Por ser uma guardiã do norte, Peravor conhece as estradas ocultas da Terra-média, passando por colinas áridas, florestas labirínticas e ruínas agitadas. E vai falando o que um guardião é capaz de fazer. Então é uma guardiã, uma mulher guerreira. Temos o Gimli, aqui na arte da Magali Villeneuve. O Gimli dispensa apresentações. O Legolas. E o Legolas dela não é loiro. É o Legolas mais legal que tem. É um Legolas de cabelo castanho. Muito legal. Helena, que é uma elfa. Então também tem uma outra elfa. Isso é legal porque a Iris, quando ela foi jogar com a gente, ela manja tudo de RPG, ela já encontra os personagens mulheres, que é bem mais legal. O Bilbo, que é obviamente com quem eu joguei. Também nessa arte que eu adoro. E o Aragorn. Então você tem dois tipos de guardiões do norte. Um homem e uma mulher. Você tem uma elfa. Tem um anão. E outro elfo que é o Legolas. Então esses são os personagens. Você tem variedade de personagens. As cartinhas, que são aleatórias, vão te dar ups, que você tem de acordo com aquelas habilidades dos personagens. E aí você tem essas cartinhas que vão dar umas incrementadas no roteiro. Não é um gameplay. Eu vou mostrar para vocês imagens do Epic, que eu achei muito legal. Vou até ver se vocês escutam uma musiquinha, porque é demais. É longo. Nenhuma campanha vai ser de menos de uma hora. A minha foi uma hora e pouco porque a gente tomou uma surra. E a gente estava jogando no modo normal. Por que a gente tomou uma surra também? Porque a gente não se ateve às habilidades e características de cada personagem. Então, por exemplo, eu era hobbit, mas eu queria bater nos outros. Eu não deveria fazer isso. Eu deveria deixar o anão bater, o elfo bater, esse tipo de coisa. Então se você não tiver fixo na sua cabeça quais são as suas habilidades, e aproveitar essas cartas, olhar para as cartas, o aplicativo vai te dar uma surra. Fica de olho. É uma experiência imersiva. Você se diverte mesmo, se sente lá porque a musiquinha fica tocando, os mapas, enfim. É um negócio topzera mesmo, bem feito. Todo ele ilustrado, impresso nos melhores materiais. Esse pack você já vem com tudo pronto, com a expansão, então você já pode sair se divertindo. Está sozinho? Pode jogar sozinho também. Dá diversão garantida. Vou tentar colocar umas imagens aqui para vocês. Tchau. 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 Você tem que abrir a caixa de novo para guardar depois. A Galápagos Jogos tem um site super legal com várias indicações de que você pode fazer com esse jogo. O próprio verso da caixa te dá indicações. Aqui você vê como os caminhos hexagonais, em forma de colmeia, vão se juntando. Então você vai fazendo o caminho de acordo com o que o aplicativo e as decisões dos jogadores vão indicando. Indico para caramba. Quem gosta de RPG vai se divertir. Se você gostou, deixe aqui seu comentário, deixe seu like. Quer ajudar o canal? Compra seus livros pela Amazon.com.br, aqui nos nossos links, sem nenhum custo adicional. É só para ajudar o canal mesmo. Você compra livros legais, com um bom preço, recebe em casa e não paga nadinha extra por isso. Também pode ser um padrinho ou uma madrinha, aqui embaixo clicando no link do padrinho. E também assinar a Amazon Prime Video. Já vai se antecipando aí, porque tem um monte de coisa legal na Amazon Prime. Está super barato e logo, logo, a gente tem aí a série do Senhor dos Anéis, que começou a ser gravada em fevereiro de 2020. Então vai bombar, vai ter muita coisa legal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Música Música Legenda Adriana Zanotto